O primeiro-ministro britânico David Cameron fez esta manhã um discurso sobre a estratégia do Reino Unido para a União Europeia, em que defendeu, entre outros aspectos, a renegociação das relações com Bruxelas. Cameron declarou-se a favor de um referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia, mas só em 2015, e se os conservadores ganharem as próximas eleições. Atualmente, a desilusão pública com a União Europeia é a maior de sempre. Há várias razões para isso. As pessoas sentem que a União Europeia vai numa direção que nunca foi acordada por elas. Ficam magoadas com a interferência na nossa vida nacional, através de regras e diretivas desnecessárias. Perguntam-se para que serve tudo isso. É por isso que sou a favor de um referendo. Acredito em enfrentar o assunto, moldá-lo, liderar o debate, e não em esperar que uma situação difícil se desvaneça. David Cameron já reiterou várias vezes a renegociação dos termos de adesão à União Europeia para repatriar poderes de Bruxelas para Londres, mas também apoia a permanência. 40% das exportações britânicas estão concentradas na Europa.